As melhores odds do mercado, onde? Na Aposta Online. E lá você ainda pode descolar até 7 mil de bônus. Na garganta, qual que é o teu limite? Se já... Meu Deus. Ele fica com vergonha. O menino cresceu na igreja. Ah, desculpa. O negócio dele é isso aqui. Eu cresci na igreja todo ponteiro, né? Eu peguei um da igreja que era bem doutado também. Sério? Evangelico? Ele tava ainda? Que danado esse daverro, xaxá. Que às vezes ele tentou tirar o capeta dela na palada. Literalmente. Ele tentou, não conseguiu. Não deu nada nem dele. O limite na minha garganta que vai inteiro. Até o... Até o... O talo, até o ovo. É 17. 17? Porra, cadê a régua, hein? Tá com a régua aí? 17 é grande, hein? Mas eu aguento. É três, meu. Vamos lá. Não, tô me comparando com os nossos, velho. Dá aqui a régua. Vamos ver. É que a nossa régua... A nossa régua, ela é tão mequetrefe. Ó, é mais ou menos aqui. É daqui a aqui. Caramba. Ó, é um pouquinho menor que essa garrafa d'água. Deixa eu ver na régua. A régua tem... Só o 19 tá mostrando, tá? Meu Deus. A régua tá um lixo. É uma vergonha. A gente fica medindo o nosso pinto aí, aí vai... Tô zoando. Ah, tá. Eu zoei a piada. Tô brincadeira. É isso mesmo? É, por aqui, ó. Comer. Vai tudo. Bom, mandou bem, mandou bem. Sensacional. Mandou bem. Você diria que com a boca você é uma expert. Pera aí. Que isso, gente? Meu Deus. Que deselegância, Charles. Você tá com a caixa de pele. Tô falando de sexo aqui. Isso. Você não decepciona? Não. Ó, porque, assim, engolir um de 17 não é pra qualquer um. Eu acho que o Charles consegue uns de 20. Mas é que o meu apelido é anaconda. Ah, você também é um expert. Gente de boia. Você gosta. Não, mas é um talento. É um talento. Sem chorar? Ah, sai, escorre umas lágrimas, né? Escorre. Não tem nem como. A única coisa que eu tenho é treinamento pra te armar o exercício. Mas no... No jeito que eu tô, meu filho, eu sarmo um dos bandidos e atiro nos outros três. Para tudo que você tá fazendo. Clica aí no card e vai ver o trote que a gente passou no Mike Baguncinha. O maior policial da SWAT que o Brasil já viu. Tá bom demais.